Olha só o carrego desse feijão Muitas abelhas trabalhando Né Muitas abelhas trabalhando aí Fazendo polo aí E o carrego Tá com um pouco de Tá com uma Ele tá com umas pragas aí né Meu primo Carrego Não botou veneno Mas Esse carrego ele tem demais tá pessoal Esse aí é o feijão de você plantar Na sua roça É o O feijão É o branquinho enlastador O nome desse feijão aqui Você só procurar na sua região aí E plantar dele Que você tratando ele vai dar Carregar Que nem ele tá carregado aqui Olha só que foi o campo de feijão bonito O campo não é só uma Mais ou menos uns 10 suco de feijão Uns 10 leirão de feijão aí Mas vale a pena De ver aí Está de parabéns aí Está de parabéns Só falta aí Dá mais um trato aí Pra tirar Já tem um pouco de praga aí Mas Se ele cuidar bem aí É do jeito que ele merece aí Ele ainda Esse feijão ainda vai aturar muito Vai aturar muito ainda Tá pessoal Então pessoal Olha só Uma bolinha pequena Mas com a produção aí De dar gosto aí Para vocês Feijão branquinho enlastador Procure na sua região aí E Olha só